O nosso Deus não abandona sua criação O nosso Deus não abandona sua criação Dia e noite eu passo a orar Ao ver o sofrimento a nos assolar Com o meu Deus eu me ponho a falar Minhas angústias é lhe desabafar O seu silêncio está a me preocupar Sua voz me diz não vou te abandonar O nosso Deus não abandona sua criação O nosso Deus não abandona sua criação Minha confiança só em ti eu pus Eu sou feliz porque te tenho Jesus Deus de Adão, Isaque e Abraão Deus de Elias e teu Deus, oh irmão Deus que te ama desde a tua criação Se compadece e te concede o perdão O nosso Deus não abandona sua criação O nosso Deus não abandona sua criação Ouve o mendigo que não tem onde morar Consolai o órfão que passa o dia a chorar Olhe as nações e as suas tribulações Concedei a paz evitando as divisões Tudo é possível entreguem em suas mãos Não abandona sua criação O nosso Deus não abandona sua criação O nosso Deus não abandona sua criação Ele não abandona sua criação O nosso Deus 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 não abandona sua criação Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma